Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter muda tudo de novo sobre acesso a salas VIP. O Inter mudou, tirou o Lounge Key e entrou o Priority Pass. Vamos entender na prática o que muda para vocês junto ao programa de utilidade Inter Priority Pass junto a salas VIP. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Pois bem, meus amigos, o Inter mexeu de novo com tudo e coloca o mercado a sacudir aí, né? Pois é, quando o Inter mexeu a primeira vez com o Launch aqui, deu um trabalho danado, né? E agora para consertar, e agora veio com coisa boa, porque o priorite peça é melhor que o Launch aqui. Eu vou te explicar o que muda na prática, o que melhora para você que tem o cartão do Banco Inter, tá certo? Bem, como vocês sabem, o Inter tem aí algumas versões de cartões Black. Então, para não confundi-los, eu vou trabalhar com vocês todas as versões. E assim você vai entender melhor sobre cada cartão. O Inter trabalha com a versão chamada Inter One, que é a versão para clientes Platinum. Dentro do Inter One, existem clientes que estão dentro do Black. Ou seja, aquele Black por campanhas. Então, por exemplo, você conseguiu o cartão Black do Inter, através do Inter do Gourmet, Através do Inter financiamento imobiliário, através de fatura quitada, 4 faturas de 7 mil reais, ele é por campanha. Inter, em alguma movimentação que houve e te promoveu ao Cartão Black por campanha. O Inter por investimentos, aqueles que você investe 100 mil reais, num grupo de 20 pessoas, chega a 2 milhões, Inter campanha. Aquele Inter Week, que é a semana de investimentos, que acontece geralmente no mês de outubro, que o Inter faz 2 anos que não faz, mas quando ele fez 3 anos seguidos, aconteceu o Inter Week. Então, ocorre que quando você está no sistema de campanhas, ele chama Cliente Campanha, que é o Cliente Black, que tem o cartão através de uma campanha. Esse cliente, ele tem 6 acessos ao Lounge aqui. E a partir do dia 18 de junho, esse cliente vai ter, continuando a ter 6 acessos ao Priority Pass, que é esse programa aqui. No entanto, não é o físico, é o virtual. Ou seja, você vai mostrar o QR Code do Priority Pass, para poder acessar a sala VIP, onde o Priority Pass aceita, que é onde o Lounge que hoje aceita. O que muda é que você vai ter, ao invés de mostrar o cartão do Inter, passar o cartão do Inter para usar o Priority Pass, você pode mostrar o QR Code, que é muito mais seguro para você e não ter que ficar levando o cartão para usar a sala VIP. Você vai mostrar o QR Code, vai entrar através do Priority Pass. E o controle é digital. Então, esses clientes chamados Campanha terão 6 acessos ao Lounge aqui. No entanto, o Cliente Campanha do Inter também pode usar as salas VIP do Inter, que tem em Guarulhos, Terminal 2, e a sala VIP do Inter em Curitiba também. Então, você tem 6 acessos, e esses 6 acessos você pode distribuir entre usar as salas do Inter ou usar as salas do Priority Pass a partir do dia 18 de junho, tá certo? Bem, e os clientes adicionais que têm adicionais? No caso do Inter Campanha, tá? Os clientes que têm cartões adicionais do Inter Campanha, do Black Campanha, que eu acabei de explicar o Inter do Gourmet e os demais que eu expliquei agora, eles não terão acesso compartilhados à sala VIP. Então, o Inter Campanha não permite que adicionais acessem a sala VIP. Então, mesmo você tendo cartões adicionais, que hoje eles usam as salas do Lounge aqui, compartilhados, com a chegada do cartão Priority Pass, no caso da versão digital, digital você não terá acesso aos adicionais ao Priority Pass. Os adicionais não podem usar a sala VIP. Caso o adicional queira usar a sala VIP, ele terá que pagar o valor do acesso que a sala cobra, 32 a 49 dólares, tá? Então, o do Inter é somente para o titular do cartão. No caso, o Inter Campanha. Tá certo? Só para ficar claro para vocês, até agora ele compartilha os Lounge aqui com os titulares, o Priority Pass não compartilha com os adicionais. Tá certo? Maravilha? Bem, e para o cliente chamado Inter Black? O Inter Black é aquele cliente que faz investimentos a partir de 250 mil reais. Esse cliente terá acesso ilimitado às salas do Lounge aqui, bem como os cartões adicionais. Tá certo? E já o cliente chamado Inter Black, o IN, esse cliente tem acesso ilimitado às salas do Lounge aqui, e agora será do Priority Pass também usar adicionais. Então, quem pode levar os adicionais são os clientes chamados Inter Black, que tem investimentos a partir de 250 mil reais, e o cliente o IN com um milhão de investimento. Os demais clientes Black não têm acesso com adicionais gratuitos às salas do Priority Pass. E como que eu vou acessar? Lá no Super App do Inter, você vai clicar, então, a primeira coisa é abrir o Super App do Inter, e clicar em Mostrar Mais. Depois vai rolar as opções de ir até encontrar Comodidades. Você vai clicar na opção que tem Comodidades. Em Comodidades, você vai clicar em Sala VIP. Em seguida, selecione o cartão de acesso. O seu QR Code estará pronto para uso. Esse processo simples garante que você tenha acesso rápido e fácil às salas VIP, eliminando a necessidade de carregar um cartão físico, tá? Então, é bem simples para você poder acessar as salas VIP. Você vai pegar, clicar lá no menu do Inter, tá? No menuzinho, você vai clicar em Comodidades, Sala VIP, gerar o QR Code, pronto, está fácil, só entrar, tá? Bem, Leandro, então, os adicionais do Campanha não entram, não entram, tá? Segundo aqui a matéria, não entram, tá? Vou mostrar para vocês o que os membros estão recebendo. Vou pegar aqui o que o Shane recebeu, que o Shane é o Inter Black, e depois eu vou mostrar para vocês o Inter Campanha, tá? Shane, temos alguma novidade para te contar sobre seus acessos à Sala VIP. Mas antes, queremos lembrar que você já tem acesso à Sala VIP Lounge do Inter, disponível nos aeroportos de Guarulhos, Curitiba, que garantem benefícios como Workstation, galeria, cartela de bebidas, banheiro com chuveiro, buffet completo, tá? Então, tem lá, sim. A partir de 18 de junho, a sua experiência com a Sala VIP vai ficar ainda melhor. Agora, seus acessos serão liberados pela rede Priority Pass. Mas, na prática, é o que muda. Com o Priority Pass, você terá acesso a espaços exclusivos, em mais de 1.500 aeroportos espalhados ao redor do mundo. Além disso, você também terá mais praticidade e segurança a partir de uma experiência 100% digital pelo Super App do Inter. Seus acessos serão condicionados à apresentação do QR Code, documento com foto e o seu cartão de embarque na entrada da Sala VIP. Tanto o Inter quanto o Priority Pass. Seu QR Code estará pronto para uso. Vou mostrar para vocês como que é. Você vai clicar no menu, mostrar mais, arrastar ali até a comodidade, Sala VIP e clicar e o acesso vai estar disponível para você, igual o que vocês estão vendo aí na tela. E o que é rápido e simples? São quatro passos, rapidão, você já tem acesso à Sala do Inter, tá? Com isso, vai fazer com que o cliente, ele consiga ter uma experiência melhor em Sala VIP. Por exemplo, aqui em São Paulo, em Guarulhos, nós temos a Sala VIP do Safra. E a Sala VIP do Safra só entra quem tem o Priority Pass. O cliente que tem o Priority Pass não pode entrar. Então, o Inter está te dando a possibilidade de ganhar mais benefícios, ao invés de menos benefícios. Quando você vai para a La Guardia, por exemplo, o aeroporto dos Estados Unidos, Nova York, lá tem uma Sala VIP Safari que você não vai conseguir entrar com o Priority Pass. Você não consegue entrar com o Priority Pass, mas com o Priority Pass você consegue. Então, algumas salas, elas só aceitam o Priority Pass e não aceitam a Lounge Pass. Dificilmente você vai encontrar uma sala que fala que não aceita Priority Pass e só aceita a Lounge Pass. Mas aceita Priority Pass e não aceita a Lounge Pass. Então, o Inter está te dando a possibilidade de melhorar os seus benefícios de acesso em Sala VIP. Muda muito pouco, mas esse pouco para alguns é muito. O que muda realmente, que fica ruim, é para os clientes de campanha, que acaba que os adicionais agora não têm acesso à Sala VIP. Então, até então, o Lounge que atendia o cliente de campanha e a partir de agora, quem tem o cartão com adicional não terá acesso à Sala VIP. Então, esse é um dos problemas que os membros estão enfrentando. Aí, o outro membro recebeu o link de campanha da seguinte forma. Ele especifica, geralmente, a mesma coisa. Cartões adicionais de clientes com conta InterBlack e InterWin contam com acessos gratuitos mediante a apresentação do QR Code emitido em nome do adicional pelo titular da conta. Cartões adicionais de clientes com conta InterOne InterDigital que possuem o cartão Black do Inter por campanhas promocionais não possuem acessos gratuitos. Os acessos desses adicionais podem ser realizados mediante a apresentação do cartão Inter Black sendo cobrado integralmente. O acesso gratuito será realizado exclusivo através do programa Priority Pass. Então, ou seja, o cliente de campanhas, o cliente digital, não tem acesso à Sala VIP do Priority Pass, os adicionais. Os seis acessos para o Priority Pass continuam normalmente para os clientes de campanha. Os ilimitados para cliente Black, investimento R$270 mil, e R$1 milhão no Black Win, tá? Então, estão aí as mudanças que vão acontecer a partir de 18 de junho através do Banco Inter Banco Digital. Caso você queira pedir um cartão de crédito no Inter, nós temos links para abrir uma conta sobre o seu cartão e também desconto no Inter do Gourmet, caso você queira pedir, tá? Bem, de antemão o cartão vai ficar legal. Você vai ter agora acesso ao Priority Pass, que é um programa mais seleto, tá? É um público mais diferenciado. Então, você vai ter um cartão legal agora com acesso ao Priority Pass. Pena que não é digital, não é físico, né? É só digital. Tem gente que não gosta de digital, prefere o físico, né? Mas tá valendo. Você vai poder usar o acesso do Priority Pass agora, ao invés do lounge aqui, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Danilo Barbosa, um grande abraço. Alex Fernandes, um grande abraço. Eloísa Helena, minha linda, um grande abraço. Joca Cris, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.